E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem com a terceira e última partida da primeira vaga para a final do Battle of the Angkor Entre os jogadores, Dauti contra o brasileiro Dogão na terceira partida, 1x1 no placar agregado, quem vencer aqui pega a primeira vaga na final Primeira partida no mapa de arena, vencida pelo jogador brasileiro Dogão no Vietnã Mitas vs. Cummers Depois a gente teve então no mapa seguinte a vitória do jogador Dauti para cima do brasileiro no Cummers vs. Cummers No mapa também de vôlei e agora ambos se enfrentam mais uma vez tentando definir então numa melhor de 3 games A vaga no final do torneio Battle of the Angkor que aconteceu entre 17 e 18 de dezembro Com o intuito de divulgar e também logicamente dos top players estarem jogando a nova DLC Rise of the Rajas Que traz as novas civilizações que compõem a parte da Ásia A gente vai conferindo agora que Dauti jogando de Birmaneses e o brasileiro Dogão jogando de Birmaneses Ou seja, não tem vantagem na questão de civilização E o mapa é o tradicional conhecido mapa novo híbrido chamado de Nômade de Água Onde os jogadores tem que fazer toda a questão de docas em lugares específicos do mapa E assim dessa forma fazer evolução econômica praticamente somente brigando na água Vamos aqui analisar como que o Dogão e o Dauti vão se enfrentar nesse game que define a primeira vaga na final O derrotado aqui vai fazer ainda a repescagem numa melhor de 3 games contra o jogador The Viper Então ele aguarda o jogador derrotado aqui A final é numa melhor de 5 games contra o primeiro finalista aqui O jogador norueguês The Viper eliminou Nikov e ele conseguiu então fazer ali mais uma repescagem Ele passou, então ele foi derrotado pelo próprio Dogão Depois ele enfrentou o jogador Ryuchi, eu não trouxe esse game para o canal Ele enfrentou então na terceira rodada o Nikov Quem perdia conseguiu avançar e agora novamente ele então aguarda para finalizar aqui o jogador derrotado nessa partida Ele vai soltando aqui agora os búfalos de água, o jogador Dauti Vamos conferir como é que ele vai se organizar Pop 21 para ele, o dogão Pop 18 Ambos já estão então subindo para a era feudal muito rapidamente nesse mapa Muito curioso, chamado de Noma de Água Os birmaneses tem bonificação na questão de infantaria A melhor civilização para você jogar esse mapa é o mapa com os malaios Eles tem bonificação total na parte terrestre A gente vai conferindo agora ali a pesca do jogador Dauti funcionando Ambos chegam então na feudal de forma muito rápida Vamos ver onde estão as docas do Dauti Ele tem então agora duas docas Ele começa a fazer ali todos os galeões de fogo Vai upando também ali agora a sua lum Para não ter problema com ataque no seu mapa Vamos aqui analisando Ele explorou bem o mapa que o jogador Dauti É um mapa difícil, é um mapa bem dinâmico esse mapa Noma de Água Basicamente os barcos podem andar pelo mapa inteiro Essa é a diferencial E aqui agora a preocupação do Dogão contra o Dauti Para que ambos consigam então se defender ali pessoal Primeiros galeões aqui do jogador Dogão Pegando a pesca do jogador Dauti Cada um com uma estratégia diferente Vamos aqui analisando por onde os barcos do Dauti estão ali passando Inclusive o vil ali consertando os barcos Outra estratégia interessante é essa Os vios podem consertar os barcos Ali a gente vai vendo agora a balsa de demolição do Dogão Justamente para quebrar pessoal Os barcos do jogador Dauti Então tem toda essa estratégia com três tipos de embarcação Eles utilizam os galeões de fogo Eles utilizam galeão normal e também os barcos de demolição E também logicamente os barcos de pesca para fazer então toda a parte econômica Tem que ter cuidado que o jogador Dauti com os barcos do jogador brasileiro Vai tendo então ali uma nova situação em game Onde eles consertam os barcos com os views Interessante, muito complexo o gameplay no mapa de Nômade de Água A gente vai aqui conferindo agora Ali tem alguns búfalos de água que vão ali fazendo exploração na parte do mapa do brasileiro Praticamente pop igual Os dois jogadores são muito bons em mapa de água O brasileiro Dogão é muito bom jogador em mapa de água Aqui a gente vai conferindo agora por enquanto O jogador Dauti focando forte com galeões normais Ele está abandonando agora os galeões de fogo Tem ainda muita economia aqui para extrair o jogador Dauti Que vai liderando por enquanto na parte de pontuação Tem aqui alguns búfalos ali na esquerda É um mapa bem complexo na exploração Na parte de ataque e de defesa Na parte econômica é um mapa muito difícil Esse mapa chamado de Nômade de Água Ali a gente vai vendo agora mais barcos Dois galeões de fogo frontais pegando a madeira do brasileiro Vai comprometendo forte com o nome do brasileiro o jogador Dauti Quando ele começa a fazer o encaixe ali Dificulta a vida do seu adversário E vai mandando mais barcos Já pode inclusive tirar uma das docas do seu adversário Mas o jogador da Sérvia vai fazendo a opção de atacar justamente A parte econômica do jogador brasileiro A gente vai aqui analisando agora Outras embarcações subindo aqui na economia do jogador brasileiro Dogão Alguns fechamentos ali na parte militar Mas tem que ter cuidado do Dauti do contra-ataque Aqui é onde mora o perigo contra-ataque Pegando villagers ali Os villas morrem muito rápido para barcos Agora tem ali também uma torre Pode que tendo uma micro vai dificultando a vida do jogador brasileiro Olha só ali agora tem também ali Uma balsa de demolição Que não teve ali a mesma sorte na finalização O jogador Dogão ali Ainda tendo dificuldade O Dauti vai controlando a madeira do seu jogador adversário Abre 700 pontos de vantagem O jogador Dauti Finais Inclusive ele GG Boa sorte nas finais O Dauti é o primeiro finalista Resta somente ao Dogão Pegar a repescagem contra o The Viper Numa melhor de 3 games Então no Battle of the Angkor 2x1 vira para cima do brasileiro O jogador Dauti Com 34, tem 6 views Na parte militar Foi total domínio do jogador Dauti Na parte econômica A variação entre os jogadores Então é isso aí Que a senhora do vídeo Comentem, dêem um like E até a próxima E até a próxima